A apreensão foi em Santa Terezinha de Itaipu após uma abordagem a esse carro na BR-277. Após uma busca no cadete com placas de pato branco, os policiais rodoviários federais encontraram em compartimentos ocultos nos forros das portas e caixas de rodas dianteiras 51 quilos de maconha. O motorista de 21 anos contou que é morador de Foz do Iguaçu e receberia 3 mil reais para trazer a droga até Francisco Beltrão. O jovem foi preso e conduzido até a delegacia de Santa Terezinha de Itaipu, onde permanece à disposição da justiça.